O que não serve pra usar Paguei a sua E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isso eu já sei de qual Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é o bem E quem nasceu pra governar Deus usa até lugar de feio Esse tempo vai passar Não desista de chorar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim E já foi fácil Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o aneiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu uma vida destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não é meu Você não é uma flor Você é alguém No coração de Deus Você não é uma flor E você não é uma flor Esse sim É moral Você precisa acreditar Que quem é filho é o bem E quem nasceu Vai governar Deus usa até lugar de feio E esse tempo vai passar Não desista de chorar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi fácil Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o aneiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu uma vida destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não é meu Você não é flor Eu vou ser alguém No coração de Deus No coração de Deus Tchau V- Transcrição e Legendas Pedro Negri